Música Ficou super legal, estava super aqui de fazer, ansiosa, não via a hora do dia chegar assim e agora eu quero ver se mais pra frente a gente faz uma com barulho branco mesmo, na África talvez Música Nossa velho Foi Eu não conheço o cheiro do seu peitão. As duas estão a mesma coisa. Roling shit. 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 Obrigado. 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 Sobe contraindo o glúteo. Isso. Sem fazer retroversão de quadril. É a perna. Sem retroversão. Isso. Segura. Mais. Quero que segura mais. Vamos. Segura. 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 Vai. Três. Vem. Aperta bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é rápido, vamos, vamos, rápido, rápido, vai, queima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Velocidade, mais. Vamos. Isso, vai. Desce, sem pausa, vamos. Vai. Desce, sem pausa. Desce, sem pausa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Afunda bem. Explode a subida, vamos. Vamos lá. 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 Sobe mais. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?